Depois do RG503 com tela de OLED, eis que a Umbernic lança o seu novo aparelho. Ainda não está à venda, mas já saiu um vídeo mostrando do que é capaz. Simplesmente o Win 600, o seu portátil com o Windows 10. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. A Umbernic acaba de lançar um vídeo mostrando o poder do Win 600. Simplesmente o seu portátil aí pra bater com essa onda de portáteis com o Windows 10. Será que esse carinha vai fazer sucesso? Não sei. Será que o preço dele vai ser um preço atrativo? Bem, a gente ainda não tem as informações, assim como não tem informações ainda da configuração desse aparelho. Porém, nós temos um vídeo que eu vou mostrar aqui, a gente vai dar uma olhadinha, uma analisada juntos, sobre esse aparelhinho da Umbernic com o Windows 10. E pasmem, meus queridos, ele é Dual System. Além de você conseguir rodar ali o seu Windows 10, você vai ter também um sistema operacional da Steam, pra que você possa jogar a sua coletânea de jogos da Steam. Vamos dar uma olhadinha mais de perto nesse camarada? Antes disso, já fortalece o canal com joinha e se inscreva se você é novo por aqui, pois só assim a gente consegue manter essa regularidade de vídeos de portáteis todos os dias. É verdade. Estamos aqui no canal da Umbernic, e já no título do vídeo fala, ó, Umbernic Win 600 Windows 10 mais Steam OS, Dual System. Como eu falei pra vocês, é um aparelho que vem aí pra bater essa onda de portáteis novos com o Windows 10. Ele vai bater os top de linha, tipo Steam Deck? Não, ele não tá pra competir com aparelhos parrudos com o Windows 10. Mas nós sabemos que tem um aparelhos aí, que tem o Windows 10, mas não tem uma configuração tão potente. E esse carinha vem pra bater esses camaradas. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo junto, deixa eu colocar aqui e vamos lá. Aqui, ó, já de cara, tem aqui, ó, pré-instalado Windows 10, System e suporte a Steam e OS. Duas cores disponíveis, como a gente consegue ver aqui. O cinza, que eu achei bonitão, e o branco. De cara, algo que me chamou a atenção é que esse aparelho aparenta, tá? Pelo menos pra mim, que ele não é tão grande. Se a gente for levar em consideração o Steam Deck, que é... Cara, é um trambolho, não adianta, ele é maior que o Switch, né? Ele não tem nada ali de portátil. Tem gente que reclama, né, do meu PS2 portátil. Tá, meu PS2 portátil é um trambolho bem mais grosso, né? Talvez seja do mesmo tamanho. Mas o Steam Deck não deixa de ser algo bem grandão. E esse aparelho me chamou a atenção porque parece que ele é menor. Ele é um aparelho que não é tão grande. Daqui a pouco vamos pegar ele na mão e a gente vai conseguir ver. Olha só. A câmera tá bem perto, né? Mas a gente consegue ter uma noção de que aparenta ser um aparelho que não é tão grande. Então o Windows 10 instalado aqui, ó. Como a gente consegue ver. Aqui, vamos dar uma olhadinha nos jogos que tem aqui, ó. Street Fighter V, tem Ori, Cuphead. Tem vários jogos aqui mais leves, jogos indies, né? Ó, CS. Não sei dizer pra vocês se tudo aqui tá instalado, se tudo roda. Não sei dizer também a capacidade, o preço que esse camaradinha vai custar. A gente vai ter que esperar. Uma coisa que eu posso falar pra vocês, né? É que, olhando assim de fora, ele parece que não tem tela de OLED. O RG503, ele veio com tela de OLED, né? É um aparelho que não veio com tantas inovações. Tem 1GB de memória. O meu tá chegando. Logo, logo tá aqui pra gente fazer vídeo. Pra gente fazer todos os testes. Como eu falei pra vocês, eu quero jogar Nintendo DS na minha telinha de OLED. Tô louco pra ver isso. Mas esse carinha aqui parece que não tem tela de OLED. Pode ser que tenha vazado aí as configurações do aparelho, mas eu ainda não vi. Então, se você já viu algo que vazou as configurações, deixa aqui pra mim nos comentários. Mas, pelo que eu tô olhando aqui, não parece ser tela de OLED. Direcional parece ser de boa qualidade. Aqui tem um botãozinho home, né? Que lembra o botão do switch. Dois analógicos. Os botões de ação start, né? Eu acho que nesse vídeo aqui não mostra a parte de cima do aparelho. Por quê? Seria muito importante que esse aparelho viesse com entrada HDMI pra ligar na TV. Tá? Isso chamaria muita atenção e venderia bastante. Você poder pegar e ligar esse carinha na TV. E também ter aí a possibilidade de usar controle. Com certeza vai ter Wi-Fi pra você poder baixar seus jogos, né? Já que tem aí Steam e tudo mais. Mas não sei dizer pra você se tem, por exemplo, uma entrada USB. Acredito que vai ter, mas ainda não vi. Aqui ele tá jogando o Hitman, né? Olha só. Deixa eu melhorar a qualidade desse vídeo aqui. Pera aí. Tá sendo 720p. Vamos pôr aqui em 1080. Ó. A tela tá bonita. A imagem tá bonita. Não sei. Pelo menos pra mim, tá? Eu acho que não tá rodando aí na qualidade máxima. Mas tá muito bonito. Olha só. Vamos passar um pouquinho aqui. Hitman ainda. Olha só. É... Olhei e de repente, na primeira vez que eu vi, eu pensei que era Witcher. Mas não é. Aqui eu consigo ter uma noção melhor de que não tá na qualidade máxima, ó. Isso aqui é Soul Calibur. Olha nas roupas do Gert. Passar um pouquinho aqui. Não tá na qualidade máxima isso aqui. Mas tá rodando liso. É um jogo pesado. É um jogo do quê? Do PS4? O fato de não tá rodando em qualidade máxima aqui, não quer dizer que não vai ser um aparelho bacana, tá? Pelo contrário, o aparelho tá show. Se vier aí mais barato. Porque nós temos, por exemplo, o Odin. É um aparelho que eu queria muito ter, mas tá difícil de importar, né? Pra vocês terem uma ideia. Deixa eu pausar aqui. O RG503 mesmo, a Unbern que enviou pra mim, o aparelho já tá no Brasil, só que ele veio via FedEx. Então, eu tenho quase certeza que vai ser taxado. Então, se, por exemplo, eu pego um Odin da vida aí, né? Que é um aparelho que é caro e é taxado, é uma facada, né? No bucho. Então, o Unbern que vem vendendo no sites como o AliExpress, Banggood, Shopee, vai ser uma mão na roda pra gente que quer um aparelho portátil com sistema Windows, tá? Vai ser bem bacana. Com certeza esse aparelho vai pintar aqui no canal. Pode ter certeza, né? Se não for aí algum parceiro que enviar pra gente, eu vou estar adquirindo o meu. Pode ter certeza. Então, é isso aí, ó. O vídeo não mostra muita coisa, tá? Quando eu falo que não mostra muita coisa, que não mostra configuração, não fala de bateria, não mostra pra gente a parte de cima pra gente ver, né? As entradas e saídas do aparelho. Mas, já dá um gostinho do que vem pela frente. Eu quero que você deixe no comentário aqui pra mim quanto tempo vocês acham que vai demorar pra Polkid soltar o portátil com o Windows deles, tá? Eu tenho certeza que vai ser rapidinho. Eu acho que a Polkid ainda vai preparar aí um portátil com tela de OLED pra bater o RG503. E logo, logo solta também um aparelho com Windows 10. Eu acho que talvez o Windows 10 venha primeiro que o portátil com tela de OLED. Eu gostei, tô animado. É interessante ver portáteis aí parrudos de empresas, né? Que a gente tá acostumado com a Manberna, que é a Polkid. E vamos aguardar. Vamos esperar aí em breve, né? Se tudo der certo, saindo aí a gente tem o nosso aqui pra testar. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês. Já deixa aquele joinha se você curtiu o vídeo. Se inscreva se você é novo por aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau! Tchau!